Oi gente querida do canal Paz e Bem, como eu já falei aqui, a gente vai começar um novo projeto aqui no meu horário. Para esse projeto eu vou contar com a companhia, parceria, colaboração da Nina Veiga. A Nina é arte manualista, ativismo delicado, que inclusive ela pode explicar aqui para vocês algum desses dias. Ela é escritora e ela é conferencista. E achei que a Nina tem tudo a ver com o canal Paz e Bem, né? E convidei ela para vir fazer esse projeto aqui com a gente. Qual é esse projeto nesse primeiro momento agora? Primeiro momento. A gente vai comentar algumas frases feitas, essas ideias prontas. E hoje a gente vai conversar sobre essa ideia de vida espiritual ativa. Vida espiritual ativa. Então nós vamos fazer aqui uma sequência de alguns vídeos sobre essa ideia geral. Você quer complementar, Nina, a proposta? Quero agradecer, claro, o convite e a oportunidade de estar falando para essa audiência uma audiência tão qualificada que é a audiência do canal Paz e Bem. E pela oportunidade, para mim, riquíssima, de poder estar conversando com uma filósofa contemporânea como você, o que é um desafio e, ao mesmo tempo, uma grande alegria. E, aproveitando só ainda em relação à minha apresentação, o conceito de ativismo delicado é da Sue e Alan Kaplan. O ativismo delicado é aquele que se propõe em, ao agir no mundo, transformar a si mesmo. Então, um pouco isso. Estou aqui com muita vontade de conversar de tal maneira que a gente aumente a nossa potência de existir. Alívio, por um lado, mas também de inspiração para a ação e para reflexão. Então é isso. Bom, então vamos lá. O que nós vamos falar sobre vida espiritual ativa? Aí, mas para pensar no que é uma vida espiritual, a gente tem que pensar a que se refere espírito, né? O que é espírito? De um jeito bem básico para a gente ir desenvolvendo. Porque quando a gente fala em espírito em alguns ambientes, até mesmo no senso comum, a gente pensa que espírito é uma coisa que não tem a ver com a vida propriamente dita, né? Um outro lugar feito de outras substâncias que não são essas da vida. E assim, só para dar arranque na conversa, a palavra espírito, ela vem de uma palavra latina, se não me engano, que quer dizer sopro. Sopro. Então, essa relação de espírito com sopro, eu acho muito interessante. Por quê? Primeiro, a respiração, ela é uma função urgente. A gente não pode ficar mais do que pouquíssimos minutos sem respirar. Portanto, é a condição da vida. Então, né? É um sopro que sustenta a vida. Segundo, o sopro na vida humana, ou seja, a respiração, ela tem a ver com palavra. O que é a palavra? O que é a palavra? A palavra é um sopro organizado, codificado na forma de sons, que os outros conseguem entender o que é, né? Que sopro é isso? O que eu estou dizendo? Então, existe uma relação entre espírito e o falado. Quando a gente fala, a gente joga espíritos no mundo. A gente joga sopros no mundo. Estes espíritos podem ser muito bem-aventurados, no sentido de favorecer a vida das pessoas, mas eles também podem ser muito terríveis. Estou propondo que haja uma relação entre espírito, sopro, palavra, e que na vida espiritual as palavras sopradas Põe espíritos no mundo que podem ser muitas coisas. Muitas coisas. Espíritos diferentes. Quando você me passou o título sugerido, né? Vida espiritual ativa. Eu fiquei pensando muito no título. Fiquei pensando na questão da vida. Então, que marca é essa, né? De onde que vem essa vida? Quando você coloca, qualifica a vida, esse sustentativo com espiritual, que vida é essa? Que transformação que tem aí? Então, tem um componente da palavra e tem esse componente também do pensamento, das ideias. De onde que eu saio, né? Eu saio muito dessa que eu chamo de antroposofia da imanência. O ativismo delicado faz parte de um repertório que tem a ver com a antroposofia, com o guetianismo, que é o modo como Goethe olhou para o mundo e, ao olhar para o mundo, percebeu esse mundo em fluxo e não separado. Vida espiritual ativa é só isso que existe. Não existe uma vida sem ser espiritual, não existe uma vida espiritual sem ser ativa, porque a própria dimensão da espiritualidade, ela pressupõe a atividade, assim como a própria dimensão da vida também pressupõe a atividade. A vida é sempre atividade. Então, a gente podia dizer assim, do ponto de vista do que eu olho, esse nosso título é redundante. Vida espiritual e ativo é tudo junto. E aí que mora a questão para mim, para os autores que eu frequento, que é justamente a separação de vida, do espiritual e da atividade, que é o desalinhamento entre dimensões do ser que são únicas e que, artificialmente, através do processo de aculturação, e uma aculturação que sempre quer deixar as potências da vida, as potências do espírito, quer sempre dominar as atividades para oprimi-las. Então, esse tipo de aculturamento é que divide, disciplinariza, a tal ponto de duas doutoras aqui precisarem dedicar o tempo do seu dia para falar, gente, vida espiritual ativa, ou seja, alinhamento entre as dimensões do pensar, do sentir e do querer fazer. Então, é um pouco isso que eu fiquei olhando para o nosso título e pensando, como que a gente oferece para a nossa audiência tão qualificada e tão em busca, a audiência do Canal Paz e Pem, ela está querendo essa dimensão de alinhamento ético, estético e político. Então, como é que a gente oferece para essa audiência pistas que permitam a elas, e a nós também, encontrar no mundo tão cheio de dicotomias, de separatividade, essa sensação de fluxo, que Goethe olhou para o mundo, viu? E aí, a partir dessa olhada dele para o mundo, o Rudolf Steiner falou, opa, é, tem uma coisa aí que esse cientista, porque a gente sabe que Goethe é um artista, um literato, mas a obra científica dele foi ampla também, ele trouxe contribuições para a ótica, para as ciências, enfim, mas ele olhou para esse Rudolf Steiner, que é da onde eu venho, né? Antroposofia, olhou para essa obra e falou assim, olha, aí tem uma pista para o alinhamento do pensar, do sentir e do querer. Esse cuidado de si tem justamente a ver com esse alinhamento entre aquilo que eu penso, mas também o que é pensado no mundo, com aquilo que eu sinto, mas também com aquilo que é legitimado sentir-se pelo mundo, e com aquilo que eu faço, mas também aquilo que é feito no mundo. O que é levado, o que você é levado a fazer deste mundo. Levado a fazer. Então, o cuidado de si, que é um outro nome para a vida espiritual ativa, também tem a ver em estar sempre tentando observar aquilo que sai de mim para o mundo, aquilo que vem do mundo para mim, aquilo que eu, a relação entre aquilo que eu penso e aquilo que eu faço, entre aquilo que eu sinto e aquilo que eu digo, e aí a dimensão da palavra, ela se dá também na expressividade. Então, toda essa observação do fenômeno da existência e comigo dentro, tem a ver com o cuidado de si que não se separa em momento algum do cuidado com o outro. E tudo isso é objeto de uma vida espiritual ativa. Vou pegar um exemplo bem tosco aqui. Por exemplo, eu posso ser uma feminista incrível, uma feminista incrível. Eu posso dar palestras, eu posso fazer parte de movimentos sociais, eu posso inspirar muitas mulheres, mas na minha vida cotidiana, eu sou uma mulherzinha submissa no meu cotidiano. eu ensino o meu filho, digamos assim, eu faço ele perpetuar certos pensamentos. Não deixa ele lavar a louça, né? Isso, eu lavo a louça, ou eu me sinto culpada porque eu estava trabalhando e cheguei em casa cansada, não quero nada com isso. Então, eu acho que essa dinâmica pode se dar em qualquer área da nossa vida, mas a vida espiritual ativa ela é justamente, na minha perspectiva, tá, Fernanda? Aquilo que me faz prestar atenção nisso. Prestar atenção nisso. Mas se eu estou mantendo uma certa ligação entre aquilo que eu penso e aquilo que eu faço? essa coerência entre o que se diz e o que se faz, eu acho que ela não é assim, tão lisinha, sabe? Porque eu acho que essa dissonância, esse diálogo, essas rupturas, né, elas têm a ver com a atividade, com a ação, né, do ativo da vida espiritual. porque não se trata de eu saber a fórmula certa e colocar o meu corpo para agir dentro daquela fórmula certa. Eu acho que trata-se mais de um conflito, sabe? Mas o cuidado é isso. É. É que quando você fala assim, alinhamento, ético, estético e político, não é o resultado final, mas... É o trabalho. É o exercício constante de perceber as dissonâncias, de perceber os desvios, de estar acordado no mundo, de não... Não quer dizer que você... Ah, não, então chegou na forma pronta, o que eu faço... Isso também é uma falácia. O que eu falo, eu faço. Aí perdeu a experiência. O que se busca não é o alinhamento como um produto. Só que quando você alinha uma coisa, escapa a outra coisa. Exato. É o balanço. Exatamente. É a dinâmica. É o balanço. Às vezes tem o medo da queda, não é? Mas estar acordado para perceber as forças que te posicionam no mundo, isso que é o alinhamento e não algo idealizado como um risco vertical num papel. Exato. É isso. É mais instável. E eu acho que nessa instabilidade, Nina, de alinhamento como processo, existe tempo para a incoerência, sabe? Existe o momento da... É isso, mas não é isso. Percebe as incoerências e as legitima, porque você percebe, quer perceber que isso faz parte do processo. Exato. Então, então,